Um salve para todos os amigos do canal Ciência e Clima. Pessoal, antes do vídeo começar, quero lembrar que agora tem o botão ali, seja membro do canal. Sendo membro do canal, tu vai ter algumas vantagens, que depois aí, no momento que tu apertar o botão, tu vai ficar sabendo quais são. E eu estou agradecendo a esses que estão aparecendo aí na tela, principalmente a Lieden Carvalho, que se inscreveu hoje, e dizendo que vocês estão ajudando a divulgar Ciência e Clima de forma séria e sem sensacionalismo. E hoje a gente está de volta para falar sobre esse lindo fenômeno, que é a tromba d'água. Aconteceu dois registros aí no norte do país durante essa semana. Então, vamos ao vídeo. Se tu curte os assuntos ligados à Ciência e Clima, não esquece de descer ali e de inscrever no canal, pessoal, porque muitas vezes tu esquece de te inscrever e tu quer saber sobre o assunto, quer ficar atualizado, e o YouTube não te recomenda o vídeo. Então, desce ali, te inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sempre atualizado. Pessoal, tromba d'água é um vórtice colunar, geralmente semelhante a uma nuvem em forma de funil, como está aí um tornado, né, que ocorre em cima de uma lâmina d'água, de um corpo d'água. Bom, ele é bem mais fraco que um tornado que ocorre na Terra. E, geralmente, ele perde força quando chega à Terra. Muitas vezes ele não representa grandes perigos. E nós tivemos dois eventos de tromba d'água registrados no Brasil na semana passada. O primeiro, tu tá vendo aí, na região de Porto Velho, em Rondônia, no distrito de Jaciparaná, que assustou bastante os moradores, porque foi um evento bem destacado, como tu tá vendo aí, né, nos vídeos. E ele foi filmado por internautas e foi registrado aí nas águas do rio Jaciparaná, que dá o nome ao distrito. Ele é afluente do rio Madeira, como tu viu ali no mapa. A tromba d'água, esse tornado, ele geralmente se forma quando as nuvens de tempestade tocam a água. Algumas vezes, as condições climáticas, como temperatura da água do rio, pressão atmosférica, umidade e vento, podem favorecer esse tipo de fenômeno. E, segundo o que apuramos, não houveram feridos nem danos, ainda bem. O segundo registro de tromba d'água foi nesse domingo, dia 17, e ocorreu no município de Urucurituba, no interior do Amazonas. Esse fenômeno, ele ocorreu no próprio rio Amazonas, após forte chuva na região, e acabou sendo flagrado na orla do município. A imagem impressiona devido à altura dessa tromba d'água, ela não é muito comum ser tão alta quanto ocorreu aí na orla do rio Amazonas. E o fenômeno da tromba d'água, geralmente quando ele toca o solo, ele perde força, até porque perde o alimento dele, que seria a temperatura da água e as próprias gotículas de água, que ficam em forma de praticamente vapor, e unem a lâmina d'água com a nuvem. Então, à medida que ela chega no solo, esse vento tornádico pode adentrar um pouco o continente, mas logo ele vai perder força. Geralmente não são registrados danos, porque esses ventos aí dificilmente ultrapassam 60 km por hora. Mas, por vezes, podem sim ser mais destrutivos. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês, trazendo esse fenômeno belíssimo que aconteceu no norte do país, e tivemos dois registros aí durante essa semana. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Seja membro do canal apertando no botãozinho lá embaixo, e ajudando a divulgar ciência e clima, de forma séria e sem sensacionalismo, e compartilha isso com os teus amigos, que todo mundo tem o direito de ficar sabendo o que acontece na área climática e científica no nosso país. E até o próximo vídeo.